Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre os episódios 4, 5, 6 de Daisy Jones and the Six, que tá disponível no Prime Video e vamos conversar com spoilers, beleza? Então se vocês querem saber mais tudo o que rolou nesses novos episódios da série, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês estão acompanhando essa série, eu quero saber. E é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Nos episódios 4, 5, 6 de Daisy Jones and the Six, a gente acompanha aí os primeiros passos da banda ao início do sucesso que tá bem promissor por conta do estouro da música Honeycoming nas rádios. Ao mesmo tempo, a série também já caminha pra uma nova tensão com a chegada da Daisy na banda, que vai dar aquela chacoalhada e desestabilizar o grupo, principalmente desestabilizar o Billy e tirar um pouco do controle das mãos dele. Com esse estouro da música, finalmente a banda faz novas apresentações junto com a Daisy, né? Que sobe nos palcos pra cantar junto com eles. E aqui a gente vê ele escolhendo os primeiros frutos positivos de todo esse trabalho, né? E aí esse sucesso que eles tanto estavam desejando. Então a gente vê lá eles ganhando o primeiro cheque, todo mundo fica feliz, inclusive o Billy aproveita e compra uma nova casa pra ele, a Camila e a filha. Mas mesmo com todo esse saldo positivo, a gente vê que o Billy tá bem relutante em aceitar a Daisy, né? A gente vê logo depois do show eles discutindo. E mesmo ele relutando, ao mesmo tempo ele sabe que os dois combinam, que eles formam um par perfeito no palco, e que eles apresentam similaridades com relação às personalidades fortes de cada um. Enquanto a Camila vê o Billy ali relutando em aceitar a Daisy, ela acaba convencendo a ele a dar crédito pra ela. Afinal, a música fez sucesso também graças a ela, graças a voz. Ela deu aquele toque especial, né? Todo mundo tem que admitir isso. E pra poder apaziguar, melhorar a situação, a banda faz uma festinha, a Camila acaba convidando a Daisy pra participar, o que deixa o Billy um pouco desconfortável. E aqui a gente vê o primeiro encontro das duas aqui, juntas em cena, o que é agradável, é bem legal. Eu gostei que a Camila deixou a Daisy bem confortável, acolheu ela, né? Tanto que no diálogo ela fala assim, olha, se você fizer parte dessa banda, você vai fazer parte de uma família, porque todo mundo cuida um do outro aqui. Então a gente vê o quanto a Daisy vê esperança em querer fazer parte dessa banda, né? Ela se sente confortável, se sente acolhida. Mas e quando essa confiança for quebrada? É legal que nesse ponto a gente vê o quanto a solidão da Daisy se torna mais palpável. A gente vê a personagem num momento mais vulnerável, porque ela tá toda feliz, ela quer dividir essa felicidade com o sucesso da música, com outras pessoas, e ela não tem com quem dividir com as pessoas que ela gosta. Então a gente vê no momento ali na cena em que ela vai até a casa dos pais pra poder contar sobre a novidade, e ela descobre que os pais se mudaram e nem sequer avisaram ela. Então a gente vê o quanto eles são cruéis com a Daisy, né? Desde a infância até agora. E ela acaba sendo presa porque ela invade uma propriedade que não faz mais parte da família, e aí quem tira ela da cadeia é a Karen que paga a fiança. Então nesse momento a gente vê uma solidão muito mais profunda, e que vai também fortificar ainda mais o vício da Daisy nas drogas. E ao admitir sobre o talento da Daisy, que eles formam um par perfeito nos palcos, o Billy faz o convite oficial e chama a Daisy pra eles comporem mais canções juntos. E assim, a partir de 1975, a Daisy entra oficialmente na banda The Six, pegando todo mundo de surpresa, mas também deixando todo mundo feliz com essa novidade. Agora, com esse sucesso engatado e a nova adição, com uma nova integrante na banda, a série começa a construir um novo patamar de tensões, mas também de sentimentos, especialmente entre o Billy e a Daisy. E assim, temos as cenas clássicas do livro sendo bem adaptadas aqui na série, como o fato das constantes brigas e discussões da Daisy com o Billy com relação às músicas. Ela questiona ele por que as canções são sempre inspiradas nele e na cabila, sem levar em consideração os sentimentos e pensamentos dos demais integrantes, que inclusive o grupo acaba concordando com ela, acaba concordando com ela com relação a isso. Especialmente o Eddie, que se sente grato por ela levar esse assunto em pauta, por ela confrontar o Billy, algo que ele vem também questionando isso há um tempo e vem se sentindo contrariado com relação a isso. Assim, o Billy acaba cedendo às críticas e diz que ele e a Daisy devem compor as próximas canções juntos pra poder mesclar as ideias, os conflitos, as conexões, os sentimentos. E a partir daí a gente vai vendo aquelas cenas clássicas do livro aqui na série, como eles indo pra lanchonete, já também discutindo. E da lanchonete eles vão pra casa do Ted, onde eles vão ter espaço e privacidade pra poder pensar, pra poder ter os brainstorms, pra finalmente criar as novas canções da banda. E entre ideias e devaneios a gente também vê um momento mais íntimo acontecer aqui entre os dois, que pra eles poderem se conhecerem melhor, pra poder compor essas canções, eles começam a responder perguntas que um faz pro outro. Então o Billy acaba contando sobre ele, a vida dele, a relação dele com a Camila, tudo que aconteceu nesse tempo, no casamento, com o nascimento da filha. Enquanto isso, o Billy também vai fazendo algumas perguntas pra Daisy, mas também ele vai notando o vício da personagem, o fato dela ter a necessidade de sempre tomar remédios o tempo todo pra ficar ligadona. E ele acaba jogando isso na cara dela, dizendo que ela é uma mulher quebrada, ela é uma mulher traumatizada, o que deixa a Daisy profundamente magoada por ele ter cutucado na ferida ali no ponto certo. E a partir daqui a gente vê as tensões começarem a aumentar aqui na banda, uma tensão que é alimentada pelas constantes discussões entre a Daisy e o Billy, em que um sempre desafia o outro, um provoca o outro, um quer se vingar do outro, pra poder machucar, pra poder dar aquela cutucada. Mas isso também vai prejudicando a banda e vai alimentando também o vício da Daisy, que vai também atrapalhar na sua progressão com relação à banda. Então ela começa a participar de festas pesadas, a beber, a tomar comprimidos, e isso faz com que ela fique em ressaca, ela chegue atrasada nos ensaios, que ela falte nos ensaios, e consequentemente o Billy começa a ficar irritado com isso, tanto que tem uma cena em que ela falta no ensaio, e no dia seguinte ela chega atrasada, chega com uma puta ressaca, e ele tá mega irritado, e de raiva ele faz ela cantar a canção várias e várias vezes, até ela acertar no som, no tom e na melodia, até ela chegar ali no tom certinho da canção. É uma cena que a gente vê todos os personagens ficarem até preocupados ali, a gente mesmo que tá assistindo fica naquela tensão. E ao mesmo tempo que ele fica irritado, a gente também tem uma percepção de que o personagem tá preocupado, porque um dia ele já passou por isso, ele já passou por um vício, ele foi pra reabilitação, e ele tá vendo essa situação se repetir com a Daisy, e ele teme que isso afete ele também, não só a banda, mas principalmente ele, que também já ficou vulnerável a esse problema uma vez, e ele não quer que isso se repita, porque senão vira aquela bola de neve. No entanto, neste momento a série adiciona aqui um fato inusitado, até esperado aqui nessa adaptação, mas que não ocorre no livro. Então, nesse momento que tá essa tensão, essa briga entre os dois, a Daisy enquadra o Billy, joga ele na parede e questiona ele se tá rolando algum sentimento entre eles, se é impressão, loucura da parte dela, que se for isso, ela esquece tudo isso e foca apenas na música, apenas na banda. E nesse momento a gente vê o Billy reagir de uma forma inusitada, e ele dá um beijo nela. Uma coisa que não acontece no livro, em hipótese alguma. E aqui é um beijo que não tem um único significado. É um beijo duvidoso, é um beijo que faz a gente questionar. Que beijo é esse? É uma encenação? É um fingimento? É um beijo por compaixão? É um beijo pra acalmá-la? O que que significa? Porque assim, a partir desse beijo, a gente vê que os sentimentos da Daisy ficam um pouco mais aflorados. Ela deixa mais nítido sobre o que ela tá sentindo. Já o Billy não. Ele sabe camuflar seus sentimentos. Então a gente vê muito mais a dúvida da parte dele do que dela. Ela já vai indo, caminhando por uma certeza. Ele não. Ele fica naquela constante dúvida que a gente fica ali martelando. Ele gosta da Daisy ou não? E a partir daí, essa bola de neve começa a crescer, começa a deixar a atenção ainda mais concentrada, como a gente também vê na cena clássica, em que o grupo faz as fotos pro Alba Aurora, que é uma sequência muito bonita. Eles estão maravilhosos. Tem uma fotografia incrível. E é aqui nesse momento também que a Camila, né? Ela tá presente ali acompanhando a sessão de fotos. E ela presencia um momento ali bem tenso, intenso entre os dois, na qual ela também percebe que tem um sentimento ali entre o Billy e a Daisy, o que a deixa muito desconfortável. Aliás, é a Camila quem tira a foto dos dois, que acaba virando aí a capa do Alba Aurora. E essa situação alimenta essa tensão que vai gerar novas consequências que vai fazer diferença lá no final da série. Então, anotem isso. Além disso, também entra em cena o Jonah Berg, que é o jornalista da Rolling Stone, que acompanha a banda aqui num dado momento pra poder fazer uma matéria sobre eles. E aqui a gente vê novas tensões, novas discussões e picuinhas acontecendo. Então, por exemplo, numa conversa com a Daisy, ele joga ali e fala que o Billy revelou pra ele que tudo isso não passa de uma encenação entre os dois, que não existe química entre eles, não existe sentimento. A Daisy fica revoltada, fica chateada e de raiva vai lá e conta tudo que o Billy contou pra ela sobre a perda do nascimento da filha, os problemas no casamento, a reabilitação. E o Jonah Berg vai anotando tudo pra poder colocar na matéria. O Billy descobre, fica puto da vida e pede pro jornalista não colocar isso na matéria, só que o Jonah fala assim, ó, então você tem que me dar uma informação, né, de valor pra eu poder trocar aqui. E aí o Billy vai lá e conta sobre o vício da Daisy, sobre os problemas dela, os traumas, pra colocar na matéria. Então, assim, é legal, interessante, isso aumenta ainda mais a tensão, mas eu esperava um pouco mais da participação desse personagem, porque no livro, o jornalista, ele traz uma perspectiva de fora muito interessante pra gente, né, ele traz essa visão de fora a respeito da banda, principalmente sobre o que ele enxerga a respeito da Daisy e do Billy, juntos ou separados. E aqui eu senti que na série, esse personagem ficou mais superficial e servindo de leve trás. E toda essa situação vai gerar novas consequências, como o fato da Camilla sentir-se solitária, abandonada, né, além do fato de ela estar já desconfiada com relação ao Billy e a Daisy. E isso faz com que a Camilla tenha um certo envolvimento ali com o Ed, como a gente vê na cena do bar, em que os dois acabam se encontrando, e deixa tudo ali, né, no ar, né, nada é mostrado, tudo é apenas citado e insinuado entre os dois. Então a gente não sabe se rolou um beijo, se rolou algo a mais entre eles, é um segredo que, por enquanto, tá entre os dois personagens, mas eu acho que esse segredo não vai ficar guardado por tanto tempo. E depois de todas essas discussões, brigas, tensões, que vão gerando novas consequências, a Daisy escreve a nova canção, Regret Me, que faz sucesso ali com a banda, faz sucesso com o Ted, ele gosta muito da letra, exceto o Billy, que é o único que recua, que não aceita, que dá pra trás, mas ele é voto vencido, e Regret Me se torna a mais nova canção de sucesso da banda. E com a matéria publicada na revista Rolling Stone, a Daisy fica chateada, porque no fim das contas, todos os segredos ali, os problemas dela, são revelados na matéria, o que deixa ela ainda mais magoada, chateada, e como a banda vai tirar alguns dias de folga antes de iniciar a tour Aurora, ela decide viajar pra Grécia, enquanto a banda tá tirando também uns dias de descanso. Agora resta saber, a Daisy vai voltar ou não? Nesses três novos episódios de Daisy Jones e Nessix, a gente também acompanha outros momentos significantes, importantes aqui na série, como, por exemplo, a Karen e o Graham, cujo sentimento também é bastante nutrido, a gente vê uma declaração do Graham aqui pra Karen, a gente vê que ele já tá gostando dela, tá apaixonadinho, mas ele acaba respeitando o momento que ela recua, tanto que ele aparece com outra garota aqui, mas deixa a Karen com ciúme. Inclusive, a série adiciona a cena da praia, que eu gostei bastante, que é um momento em que a Karen tá ali com os dois, e ela passa a enxergar o Graham com outros olhos, né? Inclusive, depois disso, eles entram em casa e ela agarra, ele começa a beijar enquanto a namorada dele tá lá fora no carro esperando. Gente, eu achei essa cena sensacional. E por fim, Daisy Jones e Nessix também explora aqui, mais um pouco, a personagem Simone, que depois de ter sofrido aquele assédio de um dos produtores, ela descobre que o mesmo produtor que ela não aceitou a investida, foi lá e roubou a gravação dela pra usar na televisão com outras cantoras. Então, ela fica aqui se sentindo diminuída, ela fica se sentindo super mal e ela tá cansada disso, tá cansada de ter o seu talento menosprezado, dela se sentir, sabe, reduzida por conta de machos horríveis e desprezíveis e abusadores. Então, a Daisy também vê isso, fica irritada com essa situação, mas a Simone tá decidida e ela arruma as suas coisas pra ir embora pra Nova York, porque ela acaba aceitando a proposta da Bernie, que é a personagem que ela conhece lá no começo, naquela festa, no momento em que ela conhece a Daisy também e ela vai em busca de um recomeço. A Daisy fica feliz, né, com essa nova jornada da amiga, ao mesmo tempo que ela também fica triste, porque é mais uma pessoa indo embora da sua vida ali temporariamente, o que alimenta mais a solidão da protagonista, mas a Simone deixa claro que a amizade continua a mesma e vai permanecer. Então é isso, gente, essa foi a minha review dos episódios 4, 5 e 6 de Daisy Jones e The Six, que já tá disponível no Prime Video. Comenta aqui no vídeo o que vocês estão achando da série, do desenvolvimento dos personagens e da adaptação do livro pra telinha aqui. Eu quero saber a opinião de vocês, vamos conversar muito sobre essa série maravilhosa, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!